Olá pessoal, tudo certinho? Vamos falar de cabelo. A minha linha do momento é Blonde Bio Reflex, que é uma linha roxinha para manter o cabelo sempre desamarelado. Deu para perceber que meu cabelo está bem mais clarinho, né? Mas quando eu vou fazer penteados, pentear o meu cabelo, eu uso o Mega Spray da linha Keravit, porque ele tem argã e queratina e dá aquela ajeitada bonita no cabelo e fica perfeito para fazer penteados. Então vamos para o primeiro. Eu apliquei um pouco do Mega Spray, deixei ele um pouquinho mais úmido, mas muito de leve, para a trança ficar mais bonita, abaixar o frizz, deixar o cabelo mais ajeitadinho, mas eu queria ao mesmo tempo uma coisa mais despojada, com cara de cabelo de praia, sabe? Então eu fiz uma trança normal, tradicional, você pode deixá-la mais fofinha se você quiser. Em cabelos cacheados também fica lindo. Aí peguei esses amarradorzinhos de silicone transparentes, coloquei na ponta e coloquei o lenço, gente, nessa tendência desse lenço, para você colocar no cabelo, na bolsa, no lugar do cinto. É um lenço super versátil e que dá um estilo bem moderno ao look, usando como acessório, tá? O segundo é algo super fácil, super simples, que deixa o cabelo também com aquela cara de... bem arrumadinha, retrô. Ah, eu acho super fofo. Eu gosto assim na cabeça, passando por trás da orelha, ou com as pontas soltinhas, ou eu dou um nozinho e escondo as pontinhas por baixo da própria tira do tecido. E fica super fofo. E olha o brilho do cabelo, tá vendo que ele tá meio despojado, assim, com cara de amassado, com cara de mar? Mas é por conta do mag spray, tá? O terceiro, gente, é um tipo de penteado que eu adoro, eu uso muito. Eu acho que até apareço pouco com ele nas redes sociais, mas é um jeito que eu adoro. Peguei, então, a minha Michel Mercier, que é pra desembaraçar bem o cabelo, e eu amarro metade do cabelo, tá? Da linha da orelha pra cima. Então, eu faço um rabo bem justinho, de meio o cabelo, e aí eu vou com o meu lenço, ou faixa, a gente chama de faixa também, e aí amarro por cima. Dá um efeito super moderninho também, fica mega fofo. Eu não sei, gente, nesse verão eu vou usar só o meu cabelo assim. E esse tom clarinho do meu cabelo eu tô conseguindo manter usando só a linha Blonde Bio Reflex. Eu ainda não fiz nenhuma sessão de matizante, porque só o Blonde já conseguiu segurar desse tom. Olha que minha franja tá clarinha, gente. E olha esse penteado, que máximo. Agora vamos pro 4. O 4 é aquele que eu amo, que eu acho que tem a cara do calor. Pego, então, a minha Michel Mercier. Aliás, a Michel Mercier voltou super à venda. Lá no site, eu vou deixar o link aqui embaixo. E a melhor escova do mundo, gente. Se você tem filho pequeno, se você tem o cabelo caindo, se você usa mega hair como eu, se você tem cabelo fino, não deixa quebrar nada disso, tá? Então, vamos lá. Amarrei primeiro um rabo. Eu usei aquele amarrador que parece que ele é de meia calça, sabe? Aí, em seguida, eu tô usando esse de fazer coque rosquinha, aquela rosquinha. Coloquei um outro amarrador pra segurar o cabelo. E aí eu torço em volta, ó. Você pode pôr grampos. Ou eu gosto também de usar esse de silicone. Então, eu abro ele bem e ele só prende tudo que tá preso, ó. Prende tudo que tá preso, foi ótimo, né? E aí passo por cima e segura tudo. E aí sim, eu venho com a faixinha de tecido. E você dá um nozinho, ó. Fica meio retrô. Mas fica tão fofo, gente. Isso ao vivo. Nossa, é aquele cabelinho de menininha de princesa. E agora vamos pro número 5 também, que é um estilo muito legal. Esse eu iria até num casamento durante o dia, sabe? Eu molhei um pouquinho mais pra tirar bem o frizz, pra deixar ele bem alinhadinho. Aí eu vou fazer um rabo na lateral, que eu gosto bastante também. Você pode fazer também uma trança e enrolar. Ou você pode usar o coque rosquinha como eu tô usando, que é o coque rosquinha, né? Que é essa rosquinha pra deixar o cabelo bem redondinho, bem bonitinho. Aí eu ponho na lateral, passo toda a ponta do cabelo em volta, até cabelo mais curto dar certo, tá, gente? Aí pego o siliconinho de novo, passo também em volta. E aí venho com o meu lencinho pra dar o acabamento. Gente, isso é super fofo. É super feminino. Dá um ar, assim, muito jovial. Eu adoro esse estilo. Espero que você também goste aí, que você se divirta usando lencinhos no cabelo. E, aliás, esse lencinho não é só pro cabelo, não. É pro cabelo, é pra bolsa, é pro cinto, é pra colocar numa ração, é pra fazer um monte de estilo. E fica uma graça. E aí? Ó. Gostaram? Olha que coquinho mais fofinho, gente, na lateral. Bem cabelinho de bem menininha. Então é isso. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.